Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeozão no canal, se você ainda não me conhece, eu sou o Gabriel, moro aqui na Irlanda, atualmente na cidade de Dublin, né? E hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a Irlanda, né? Será que a Irlanda é um lugar seguro pra estar se morando, né? O pessoal fica muito na dúvida, no vídeo anterior eu comentei um pouquinho dos ataques que eu fui, que eu tive por nanás, né? Aqui nanás são os adolescentes, né? Nanás e knackers, né? Que o pessoal costuma chamar, são adolescentes que ficam atormentando aí a cidade, né? Ficar atormentando, entre aspas, né? Então hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês como que foi nessa experiência ruim que eu tive, que eu fui atacado duas vezes e eu vou falar pra vocês um pouquinho, contando sobre outras experiências, né? Pra vocês terem uma noção aí, pra ver se a Irlanda é um lugar seguro ou não. Antes de tudo, já se inscreva aí no canal, curte, comenta, compartilha e eu peço pra vocês, ó, depois do vídeo, depois que vocês finalizarem, se vocês tiverem alguma história aí, história ruim ou história boa sobre a Irlanda, sobre ataques, enfim, pode deixar aí no comentário, né? Pra estar ajudando outro pessoal, pro pessoal ter uma visão, né? Quem tá no Brasil, pra ter uma visão, outras experiências, né? No caso. Então vamos lá, bora pro vídeo, chega de enrolação. Na minha opinião, meu, a Irlanda é um país muito seguro, né? Eu moro aqui na cidade de Dublin, já viajei pra outros lugares aí, outras cidades. Eu acho a Irlanda um lugar muito seguro, meu. E eu falo por quê? Comparado a onde eu morava, né? Eu morava em São Paulo, lá no Brasil, né? Meu, São Paulo é uma cidade bem movimentada, com muitas pessoas, muito, muito pessoal, muita pessoa ruim, né? Muita criminalidade, muito bandido. E não é um lugar tão seguro pra estar se morando, né? Pelo menos aonde eu morava, né? No bairro. No bairro onde eu morava, era um bairro, meu, que tinha muitos assaltos, eu ouvia falar muito de assalto. Conheci diversas pessoas que já foram assaltadas, né? Isso é uma coisa diferente daqui. Aqui a gente conhece poucas pessoas que foram assaltadas, que teve problema com os nanás, com os adolescentes, né? Então, meu, eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre algumas histórias, né? Que teve aqui. Assim que eu cheguei, né? Na escola, eu conheci uma menina. Na primeira semana, essa menina, ela foi assaltada, roubaram o celular dela aqui, na região do Monjoy. Pra quem conhece, fica próximo ali do centro, na região do Monjoy. Na época, eu até morava lá naquela região, né? Ela foi assaltada, eram umas 10 horas da noite, mais ou menos. Ela tinha saído do trabalho, né? Ela tava indo pra casa dela, foi assaltada na frente de um parque. Tava com o celular mexendo, com a cabeça baixa assim, os meninos vieram, puxaram o celular dela e saíram correndo. Isso daí foi um caso que eu vi, que eu ouvi, né? Falar assim quando eu cheguei. Mas isso é um caso raro, pessoal. Eu tô aqui, ó, há dois anos e uns quatro meses, mais ou menos. Isso foi o único assalto que eu vi aqui, o único relato de assalto, né? Fora os relatos de bike, né? Mas bike aí seria um furto, né? Porque daí a pessoa não viu, né? Tipo, deixou a bike presa assim, aí o pessoal vai lá e furta. Isso acontece muito. Por furtos de bike, isso daí tem muito, infelizmente. Mas daí é você deixando a bike solta, né? Eles não vão chegar em você, vai, vai, passa a bike, né? Igual acontece no Brasil, né? Vai, vai, passa o celular e tudo mais. Não acontece isso, dificilmente, né? Eu nunca vi nenhum relato disso. Então, pessoal, em relação ao assalto, a única coisa que eu vi, o único relato que eu sei, é sobre essa conhecida, né? Que era na época da escola assim que eu cheguei. Outras coisas que o pessoal fica muito com medo aqui, é em questão que o pessoal fica falando, né? É que a galera joga ovo. Quando você tá passando, não gosta de você jogar ovo. Aí acontece também isso, meu. Aí as molecadinhas, o pessoal pirralha, né? Não tem o que fazer, fica na rua brincando, né? E tal. Aí fica atacando ovo na galera. Isso daí é uma coisa muito ruim, né? Mas é melhor atacar ovo do que tomar bala, né? Lá no Brasil, né? Diferente, né? Lá o pessoal anda armado, aqui é armado com ovo. É, rapaziada, isso daí é chato, é uma situação chata, né? Mas eu acho, ó, mínimo, né? É uma coisa, tipo, bem básica. Eu nunca fui atacado por ovo, né? Assim, nunca recebi ovada, nada. Então, de boa. Já tem uma conhecida já também que recebeu ovada. É foda, não deve ser fácil, né? Mas, meu, uma coisa básica, né? Outro assunto, outra coisa. Agora eu vou falar sobre os ataques que eu tive, né? Com os nanás, que vocês ficaram muito curiosos no vídeo passado, né? Se você ainda não conferiu o último vídeo, né? Que eu postei aí, postei essa semana. Se você ainda não conferiu, confere lá. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu tirar essa blusa aqui. Tá quente, hein? Tá esquentando aqui, rapaziada. A gente tá na Irlanda aqui, tá começando o verão, tá dando uma esquentada. Vou falar pra vocês, ó, em relação aos ataques que eu tive com os nanás. E foi na época, no verão, né? Também. Foi no primeiro verão, em 2020, quando eu cheguei aqui. Tava trabalhando de deliver, fui, tava trabalhando ali perto da área da Thomas Street, né? Ali perto do centro, quem conhece, né? Meu, fui fazer uma entrega, fiz uma entrega na casa do cliente, perto do mercado, fiz uma entrega. Entreguei, tava saindo da casa do cliente, meu, tava vindo uns 10 moleque de bike. Tudo de bike, tumultuando já na rua, gritando, arrastando com geral, sabe? Fazendo aquela bagunça. Tinha uns 10. Já descendo assim, era uma vendona que desce, né? Pessoal tudo descendo de bike. Nessa que eu saí da casa do cliente, tava descendo, meu, eles começaram a vir atrás de mim. Meu, e o desespero que eu tive. Tinha acabado de chegar, não tava com bike elétrica, minha bike não era muito boa, não conhecia tantos lugares, né? Comecei a pedalar, eles começaram a vir atrás de mim e eles batiam na minha roda. Batia na minha roda, minha bike chacoalhava, pedalava, pedalava, de novo. Batia na minha roda, minha bike chacoalhava. Meu, um perigo, fiquei desesperado. Eu tava rápido, tava pedalando muito rápido. Aí tinha uns que vinham na lateral, pegavam e chutavam assim, tentavam dar a bica. Vinha, tentavam chutar de novo a minha bike. Sorte que eles não conseguiram me derrubar. Pedalei muito, consegui desviar. Pedalei, pedalei tanto, tanto, que eu nem olhei mais pra trás. Só fui parar depois num restaurante lá, bem longe. Cheguei num restaurante perto da galera, tava suando já de tanto desespero, pessoal. Fiquei desesperado nesse dia. Mas foi uma coisa, um momento ruim, né? Eu poderia ter caído, poderia ter se machucado, se zoado inteiro. Não tava usando capacete, eu tava trabalhando até de camiseta, pra vocês terem uma noção. Porque tava bem quente na época, né? E época de verão, a criançada fica tudo na rua, né? Quer arranjar confusão, né? Quer ficar enchendo o saco. Isso daí foi assim que eu cheguei, né? Foi na época de 2020. Consegui se livrar dessa, não tive problemas, não me machuquei, graças a Deus. Isso daí foi uma experiência ruim que eu tive, né? Com eles. Agora eu vou contar pra vocês uma outra experiência que eu tive. Daí foi um pouquinho mais pra frente, né? Já tinha passado mais um tempo. Acho que, se eu não me engano, foi... Foi final de 2020. Essa foi no começo de 2020. Eu tive esse outro ataque no final de 2020, né? Esse outro foi numa região um pouco mais distante do centro. Era numa região perto de D12, assim. Era um pouco mais distante do centro. Não era tão próximo. Mas é uma região que eu não acho tão legal, né? Assim. Aí, enfim. Eu tava numa área que é tipo um canal, né? Tem um canal assim e tem um riozinho que passa na lateral. Nessa área só dava pra passar eu de bike e mais as pessoas que estavam vindo. Nessa tava vindo três meninos. Três molequinhos, assim, tinham uns dez anos. Aí eu tava indo no canal, o rio aqui. E eu passando, né? De bike. Aí eu tava quase em cima deles, assim, perto deles, né? Os três pararam, cruzaram os braços assim e ficaram tudo me encarando. Cruzaram o braço e ficaram me encarando. Eu falei, eu não acredito. Aí eu tava vindo na direção deles. Tudo pirralhinho, uns dez anos. Eu indo na direção deles e falei, meu, não vou fazer a volta pra pegar e voltar. E não tinha pra onde eu passar. Não tinha como desviar nada. E se eu voltasse, eu ia ter que voltar tudo pra pegar a Avenidona. Depois e fazer um outro caminho pra dar uma volta pra chegar até o restaurante, né? Que eu ia coletar no McDonald's. Aí eu fui indo. Os três continuaram de braço fechado. Eu achando que eles iam sair. Porque eu fui acelerando. Nessa época eu já tava de bike elétrica, né? Fui acelerando, acelerando, meu. Freio no pé deles. Pum. Freio no pé de um, assim. Aí eles não saíram da frente. Nessa, o outro pegou e me empurrou. Deu um empurrão pra mim pra eu cair no lago, né? Que fica o riozinho na lateral. Meu, por pouco eu não caí. Coloquei o pé do chão. Deu uma escorregada, né? Assim, porque ela tinha um pouco de barro, né? Na hora eu parei assim. Meio que quase caí, assim, caindo, né? Coloquei, eu consegui colocar o pé no chão. Segurei a bike. Olhei pra eles. Falei, meu. Que que é isso, né? Falando em inglês. Você tá... Eu não sabia falar muito inglês, né? Também na época. Daí eu falei, você tá louco? Pra que isso e tal? Aí ele olhou assim pra mim e falou, Ah, come on, come on. Fight. Vem, vem lutar. Vamos lutar. Pegou, arrancou a camiseta. Um molequinho de uns 10 anos. Pirralho. Meu, que raiva que me deu. Arrancou a camiseta. Falou, vem, vem então. Eu olhei assim e falei, não acredito, né? Eu falei, para, né? Com isso. Como que eu vou bater, tipo, numa criança, né? De 10 anos, como que eu vou pra cima, né? Isso que tinha uns três, né? Mesmo assim, eu batia nos três porque era tão molequinho, né? Aí peguei e falei, deixa eles quietos, né? Não me machuquei. Fui subir na bike. Nessa que eu tava subindo na bike, eu olhei pro outro lado, meu. Tava vindo mais uns 10, rapaziada. Mais uns 10 moleques, assim. Daí já era mais velhos, né? Já tinha uns 15 anos e tal. Os adolescentes. Tava vindo já uns 10. Aí nessa eu falei, meu, agora ferrou. Aí saí pedalando e esses três ficaram na parte de trás, né? Da minha bike. E nessa eu fui pedalando na direção dos outros 10, né? Porque daí não tinha o que eu fazer. Porque eu tava fugindo desses três. Os outros eu nem tinha visto ainda. Aí nessa tava indo, assim, os de trás, os três começaram a tacar pedra. Começaram a jogar pedra na minha bag. E ainda bem que eu tava com a bag grandona, né? A bag do Just Eat. Aí cobria todas as minhas costas, né? Assim, ainda bem que não acertou também na minha cabeça. Eles jogando um monte de pedra, só ouvia bater. Tá, tá, batendo um monte de pedra. E os 10, assim, na frente, assim. Aí o monte passando. Aí eles abriram pra eu passar. Não mexeram comigo, foram bem de boa. Passei no meio deles, assim. Aí fui embora, consegui ir embora. Me livrei dessa, rapaziada. Essa daí também foi um perrengue nossa. Muito grande. Porque algumas semanas atrás, tinha acontecido, né? Algumas semanas atrás, antes desse acontecido. Eles tinham derrubado uma chinesa, né? Uma senhora chinesa. Derrubaram ela no rio, nesse lago. Fizeram, tipo, a mesma coisa, só que ela tava a pé, né? E eles acabaram filmando também. Saiu tudo nas redes sociais, aí. Bem triste, né? Aí depois aconteceu isso comigo. Depois de umas duas semanas, eles pegaram e tentaram me derrubar. Mas sorte que eu não caí. Imagine você cair no lago trabalhando, meu. Eu tava trabalhando na correria. Você cair num rio gelado, ficar todo ensopado. Imagina o estresse. Meu Deus. Ainda bem que eu consegui me livrar dessa. Não me machuquei. Não teve problemas, assim. Só dei uma escorregadinha, assim. Quase caí, mas não caí, né? Ainda bem. Isso daí foi um acontecido. Pessoal, e teve outros... Essas duas coisas foram o que aconteceu comigo, né? Não tive outros problemas. Não tive mais nenhum problema. Outras coisas que aconteceram, o que acontece, né? Assim, é tipo, eu tá pedalando. Daí eles ameaçarem a jogar água, jogar uma garrafinha, assim. Mas nunca jogaram. Nunca atacaram nada em mim. Já aconteceu em amigos meus. Eles tentarem atacar pedra. Sabe? Atacarem, né? Jogarem pedra. Jogarem alguma coisa pra tentar acertar a bike. Acertar o deliver, né? A pessoa que tá pedalando. Normalmente isso acontece com os delivers, né? Normalmente o pessoal, tipo... Não sei o que tem, né? Tem um preconceito aí. Essa molecada tem um preconceito com os delivers. Ver o deliver já quer ficar enchendo o saco, né? Isso daí era um tempo atrás. De um tempo pra cá, eu acho que as coisas estão melhorando bastante. Estão melhorando muito, né? Porque teve uns acontecimentos também muito ruins, né? Muito trágicos, né? Que acabou falecendo. Conhecidos nossos, né? Delivers, parceiros de trabalhos, né? Acabou de falecendo, né? Que seria o caso do Thiago, né? Se você acompanhou aí. Foi muito triste, né? Infelizmente a pessoa vem aqui pra estudar, pra trabalhar. Aí aconteceu um acidente de carro. Acidente, né? Entre aspas, assim. Tava um moleque, adolescente, dirigindo um carro que nem poderia estar dirigindo. Não tinha carta, né? Acabou atropelando o Thiago, trabalhando de deliver. Infelizmente ele não resistiu, né? Acabou falecendo. Eles fugiram. Os adolescentes tinham uns três, quatro, eu acho, dentro do carro. Eles fugiram, mas a polícia acabou encontrando, né? Não sei que fim deu, né? Mas infelizmente aconteceu isso. Depois desse tempo aí, teve um outro caso. Que daí faleceu um menino, que daí era irlandês, né? Que ele foi atacar um pessoal também, um grupo de brasileiros. Aí um cara acabou, infelizmente, né? Atacando ele, se defendendo por defesa, né? E o menino acabou falecendo, né? Infelizmente aí, mas foi tipo autodefesa, né? É, essas coisas acontecem. E depois desse período, depois que aconteceu isso, as coisas dão uma boa diminuída em relação a ataques, né? E tudo mais. Porque saiu muito na mídia, o pessoal falou muito. Eu acho que quem tá no Brasil talvez também tenha acompanhado. Porque saiu até no Fantástico esse caso, né? E tudo mais, o caso do Tiago, né? Bem, bem foda, pessoal. Bem complicadas essas situações, né? Mas, ó, um conselho que eu dou pra vocês, ó. Tomem cuidado com o bike. Toma cuidado com as bikes. Prendem as bikes. Quando vocês forem em algum restaurante, quando vocês forem entrar em algum lugar, toma cuidado com as bikes. Esse daí é o mais perigoso, né? Que o pessoal fica em cima em relação às bikes. Olha que molecada aqui gosta de bike. Quer pegar a bicicleta dos outros. Em relação a roubos, assim, igual eu citei da menina que foi roubada o celular, dificilmente acontece. Esse foi o único caso que eu vi, raro. Ataques com delivery que eu citei. Acontece, mas dificilmente, ó. De um tempo pra cá, como eu falei pra vocês, está bem mais tranquilo. Não ouvi mais nenhum caso de agressões, mas nada disso, sabe? Então, vocês podem ficar tranquilos. Na minha visão, eu acho que a Irlanda é um país muito seguro. É um país bem tranquilo pra vocês terem uma noção. Aqui o policial, né? Que é a Garda. Não anda nem com arma. Eles não andam nem armados, sabe? Então, meu, pode ficar tranquilo. É um país bem seguro. A galera que está vindo do Brasil fica olhando agressões aí, o pessoal postando coisas ruins que às vezes acontecem aqui, que acontecem em todo lugar do mundo, né? Se você ver alguma coisa, um exemplo, você viu algum ataque e vem querer falar, pô, mas ele falou lá no vídeo que é um país seguro, né? E tal. Rapaziada, o país, você pode procurar aí. Até o país mais seguro do mundo já deve ter acontecido alguma coisa, né? Então, meu, não é porque eu falo que é seguro aqui que não vai acontecer nada, né? Mas comparado, é o que eu falei, né? Comparações, comparando ao Brasil, comparando a São Paulo, onde eu morava, eu acho que é um lugar muito seguro. Então, vem tranquilo, vem sem medo. E como eu falei, né? O maior perigo aqui é roubos de bike. Então, já coloca o locker na sua bike aí, se proteja. E é isso, rapaziada. Vamos que vamos. Pra cima, se você gostou do vídeo, comenta aí, compartilha, comenta uma história aí, se você já foi atacado alguma vez. Comenta, dá uma opinião aí se você acha que a Irlanda é um lugar seguro ou não. Deixa aí pra galera ver, pra dar um incentivo. Valeu, rapaziada. Curte, comenta, compartilha. Me siga lá no Instagram também. Bora que bora. Tchau. Tchau. Tchau.